Roger Waters agora se envolveu em outra picuinha. Olha só, ele fez um comentário machista para ofender a esposa de David Gilmour, que reagiu com uma foto romântica. Parece estar incansável no que diz respeito a polêmicas, né, cara? Grande Roger Waters, mas ultimamente tá se enfiando em cada uma, viu, meu? Todo mundo sabe da treta dele com David Gilmour, recente treta, né? Os dois grandes ícones do Pink Floyd. Duas grandes lendas, né? Para mim, o Pink Floyd tem que ter esses dois caras, senão não tem Pink Floyd. Mas a fala do Roger Waters se referindo à esposa de David Gilmour aconteceu depois de o artista ter se desentendido com o Polly, que é a mulher esposa de David Gilmour, a Polly Samson. E isso foi há cerca de quatro meses, quando ela fez uma postagem declarando que ele era antissemita e estaria alinhado com ideias do presidente russo Vladimir Putin. Além disso, o acusou de mentir, roubar, odiar mulheres e estar doente de inveja e até sonegar impostos. É possível que as ofensas da escritora contra Roger Waters tenham sido provocadas após uma entrevista do ex-baixista do Pink Floyd, em que ele rebateu as frequentes acusações de antissemitismo e reforçou a sua posição de boicote a Israel, o que voltou a ser polêmica recentemente. Na época, Roger Waters defendeu as acusações feitas por Samson, apontando que os comentários foram ásperos e extremamente imprecisos, enquanto David Gilmour reforçou as alegações da esposa, dizendo que cada palavra que foi dita por ela é comprovadamente verdadeira. E aí o Roger Waters, agora, fez uma ofensa tanto quanto machista. Na última quarta, o nosso querido Waters, o Rogerinho Águas, fez um show na O2 Arena de Londres e relembrou os comentários feitos pela Polly, enquanto disse ao público que ama todo mundo independente da etnia ou religião. Em seguida, o músico compartilhou uma fala infeliz sobre a escritora. Tudo o que tenho a dizer sobre Polly Samson é Imagine acordar ao lado disso toda manhã. Realmente pegou mal, hein? Mais recentemente, Polly compartilhou um vídeo com o comentário de Roger Waters em sua conta no Twitter e foi amparada pelo marido com uma demonstração pública de amor. David Gilmour usou seu perfil na rede social para publicar uma foto de sua esposa que aparentemente está deitada e escreveu É tão adorável acordar com isso de manhã, como sempre. Aí, reagiu bem o nosso querido David Gilmour, né? E que infeliz a fala de Roger Waters, né? Nada legal, hein, querido? Eu gosto muito do David Gilmour e gosto muito do Roger Waters. São duas pessoas que, para mim, são importantíssimas para a cultura mundial, cara. Para o rock no contexto geral, para a política, para tudo. Só que comentário bem infeliz, cara. O show de Roger Waters no Brasil vai rolar ainda. No último final de semana, ele se tornou um alvo do pedido judicial, como eu disse aqui, para que seus shows marcados sejam cancelados. A solicitação foi feita pelo advogado Ari Berger, vice-presidente da Confederação Israelita no Brasil e presidente do Instituto Memorial do Holocausto, diretamente ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Berger pede para que o ex-Pink Floyd não tenha sua entrada no país permitida e justifica, dizendo que o músico, há mais de décadas, pratica condutas e faz declarações nitidamente antissemitas. Então, está aí uma grande treta, né? Uma grande treta. Tretaça, tretaça. Vamos ver. O show do Roger Waters acontece até então. Nada definido. Se vai cancelar, se não vai. Acontece no final do ano, no estádio do Allianz Parque, aqui no Brasil. Os fãs, boa parte, vou dizer, a maior parte, aguardam-se no show. Até porque o Roger sempre foi uma figura muito posicionada em seus shows, né? Com muitos discursos políticos e posicionados. Então, já é de se esperar que ele seja uma figura que venha mais uma vez para o Brasil e para trazer um pouco da sua ideologia, né? Um pouco ou muito da sua ideologia. Mas vamos esperar, aguardar aí o que a justiça brasileira vai decidir e definir para os próximos shows de Roger Waters aqui no Brasil. E aí, curtiu? Então, ó, dá aquele like, se inscreve aqui no canal do Tarde Rock e não deixa de ativar as notificações para você estar sempre recebendo as principais notícias do mundo do rock. Fechou, rock and roll? Fechou, rock and roll.